Eu queria pegar porque tava sujo, mas não resistiu nela, chamando com as mãozinhas de pegar. Agora que eu tô livre, eu quero pegar ela na mão aí comigo. Tá bom? Tá bom? Tá bom isso aí? Tá bom? Ei? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Hã? Então mostra, cadê o neném da mãe? Não, essa aí é aqui, não é o tamanho. Cadê a mamãe? Cadê o neném? Cadê o neném da mãe? Cadê o nenenzinho? Sai, fica a mãe segura o potinho. Cadê o neném da mãe? Cadê? Cadê o neném da mãe? Ah, não, quer lá, vai ficar. Eu tô com vontade.